Imagina a seguinte situação, toda semana novos pacientes, novas pessoas procurando pelo seu trabalho e te informando que chegaram até você através de um canal no YouTube. Isso é possível. Algumas alunas do meu curso relatam que isso já aconteceu. Eu vou te contar, nessa série que eu estou fazendo sobre o YouTube, sobre alguns desses casos, tá bom, pessoal? E o motivo dessas pessoas chegarem. Mas antes, deixa eu já deixar bem claro uma situação. Antigamente, quando nós psicólogos íamos na TV, a TV dava muita autoridade. Nossa, olha só, o Bruno Rodrigues está na TV, no programa X, independente da emissora. Hoje, talvez, se você aparecer na Fátima Bernardes, talvez no Fantástico, ainda dá aquela credibilidade. Mas antes, quando ainda não tinha internet, aparecia na TV, nossa, era um sinônimo que você era alguém muito bom. Não necessariamente. Da mesma forma que a pessoa que tinha um livro, um livro dava muita autoridade. Olha, aquela pessoa ali tem um livro. Não que não seja hoje, mas hoje é tão fácil ter livro. Qualquer pessoa que quiser pode ter um livro, seja físico ou digital. O fato é que hoje, com o advento da internet, o YouTube é a nova TV. O YouTube é a nova TV. Tem se tornado um hábito cada vez mais comum, em especial em Smart TV. A pessoa chega, senta, ao invés de ela procurar SBT, Globo Record, ela coloca no YouTube e vai escolher o canal. Você tem um canal no YouTube. E eu te pergunto, você está no YouTube? Você já percebeu essa grandiosidade? Imagina que alguém indica o seu serviço, a psicóloga Maria Joaquina. Seu nome é Maria Joaquina, é fictício. Alguém te indica. Eu vou lá na internet para saber mais sobre você e encontro o seu canal no YouTube. Lendo o canal do YouTube da psicóloga Maria Joaquina, é o nome fictício, eu vou encontrar ali vários vídeos, vou começar a assistir. Nossa, olha que interessante o que ela falou, me identifiquei. Canal onde eu estarei educando as pessoas. Educar o nosso público, como eu falei nos vídeos anteriores. Se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, assista os outros vídeos sobre YouTube. Eu falei sobre como criar os temas, como fazer pesquisas. Eu mostrei como você descobri que palavras são mais pesquisadas. Eu mostrei o quanto eu ganho no YouTube de monetização, como você pode ganhar também. Enfim, o vídeo de hoje eu quero falar sobre isso. Autoridade. Quantas vezes que eu vi assim, Bruno, eu te conheci ontem, encontrei seu canal no YouTube e agora eu estou maratonando o seu canal. Estou fazendo um Bruno Flix. Aliás, se você fizer um Bruno Flix aí, me marca lá no Instagram para eu saber o que você está fazendo. Bruno, eu não te conhecia, mas parece que nós já somos amigos. Eu vi todos os seus vídeos. Eu já ouvi isso várias vezes. A pessoa chega até meu canal ou por indicação de alguém, ou por vídeos sugeridos do próprio YouTube, ou por pesquisa, marketing para psicólogos, psicologia, como viver da profissão. Aliás, conta para mim uma coisa. Você, nesse instante, seguinte, escreve aí nos comentários. E se você tiver, poder fazer isso. Vamos lá. Como que você chegou até esse meu vídeo, até meu canal no YouTube? Como você chegou até esse vídeo? Escreve. E vamos comparar com as respostas dos outros colegas, tá bom? Isso dá autoridade. A pessoa me conheceu. O número de inscritos no canal também dá autoridade? Não necessariamente. No primeiro instante, pode ser que sim. Nossa, um milhão de inscritos. Mas a pessoa vai assistir o seu vídeo. Nossa, que vídeo fraco. Que vídeo raso. Não faz sentido o que a pessoa está falando. A autoridade, numa linguagem do marketing, é você se transformar numa referência. Existem tantas pessoas vazias, mas que por falarem no assunto, as pessoas a enxergam como autoridade. Nós, profissionais da psicologia, precisamos ocupar um espaço que de fato é nosso. Vou dar dois exemplos pra vocês. O primeiro exemplo é da psicóloga Nielma Leal. O trabalho da Nielma cresceu tanto, pra você ter uma ideia. Eu vou abrir o canal dela aqui pra eu ver. Nielma Leal. Que hoje, a Nielma, gente, ela trabalha ensinando psicólogos, psicólogas e profissionais de outras áreas a fazer vídeo. Se você tem interesse nesse assunto, procura a Nielma Leal, psicóloga Nielma Leal. Entra no canal do YouTube dela, vai lá no Instagram. Ela ajuda você que tem dificuldade com vídeo, com edição, de se conectar. É incrível. Eu vou dar até uma dica que eu aprendi com a Nielma. É uma coisa que tinha que ser óbvio, mas não necessariamente. Quando você for gravar um vídeo, olhe sempre pra câmera. Pro buraquinho da câmera. A maioria das pessoas não faz isso. Quando a gente assiste o vídeo de alguém que não olhou pra câmera, a gente percebe. É comum a pessoa gravar o vídeo assim, né? Onde ela se vê no vídeo. E o que a pessoa faz? Ela fica olhando pra imagem dela na tela. Ela tem que procurar onde está a câmera. e olhar pra cá. Aí a pessoa que assiste tem a impressão que eu estou olhando nos olhos. Nesse momento, eu sei que você tem essa impressão. Porque eu olho apenas pro buraquinho da câmera. Eu olho pra lente. Imagina começar a falar assim, ó. Olhando pro nada. Uma dica que eu aprendi com a Nielma. A Nielma entrou no meu curso, ela era recém-formada ainda. E uma vez ela escreveu assim no nosso grupo do Facebook. Meu curso tem um grupo onde nós trocamos ideias. E ela falou assim, gente, cada vez mais está chegando pacientes pra mim vindo do YouTube. E o grupo falou, nossa Nielma, que legal. Como que você sabe o que veio do YouTube? Ah, quando ele começa a terapia, preenche ali um formulário. E eu pergunto de onde ele me conheceu. E tem um dos itens YouTube. E olha que interessante. Uma outra psicóloga que me contou que semanalmente tem pacientes novos procurando ela. Não necessariamente latente. Imagina que ela não consegue dar conta. É a psicóloga Grace Benato. A Grace que se tornou uma mãe. Mamãe do Neto Daniel. Beijo, Grace. Grace, eu sei que ela vai assistir. Ela é uma assídua participante aqui. Da mesma forma que eu assisto os vídeos dela. O canal do YouTube da Grace Benato chama-se Renascendo Após o Luto. É a especialidade da Grace. É um assunto tão delicado. E ela consegue falar com maestria desse assunto tão delicado. Tem vídeos da Grace, gente. Com milhares e milhares de visualizações. Quer ver? Tem um vídeo aqui. Vou clicar nele. No canal do YouTube. É um vídeo de 26 de janeiro de 2017. 4 anos atrás. Parabéns, Grace, por ter entrado no YouTube. Eu insisto tanto para os meus alunos entrarem no YouTube. E poucos fazem isso. Tem 56 mil visualizações nesse vídeo da Grace. 163 comentários. Olha o tema do vídeo. Atitudes que ajudam uma pessoa enlutada. Aliás, você aí pesquisa no YouTube por Grace Benato. Vai conhecer o canal da Grace. O trabalho da Grace. Eu estou mostrando. Ela super se destacou. Ela se encontrou no YouTube. Sabe qual é o problema do Instagram? Às vezes é ilusório o número de seguidores. O Instagram é fit. Imagina que a Grace tivesse feito esse vídeo só no Instagram. Ninguém vai voltar nas postagens de 2017. Ninguém vai voltar. Mas o YouTube funciona de uma forma orgânica. Pessoas que estão assistindo vídeos sobre esse tema. Está aparecendo outros vídeos parecidos. Tem pessoas que estão pesquisando. E chegam no vídeo da Grace. Tem um vídeo aqui chamado. O que não dizer a uma pessoa enlutada. Olha o interessante. E o conteúdo é excelente. Eu já assisti os vídeos da Grace. Tem que saber colocar um tema atrativo para as pessoas. E um conteúdo muito bom. Tem um outro vídeo aqui com 28 mil visualizações. Perdi alguém que amo. E agora? Então imagina que alguém está enlutado. Perdeu um parente. E está pesquisando no Google. No YouTube. Perdi alguém que amo. E agora? Vai chegar no vídeo da Grace. Não sei se no primeiro. No segundo. Mas vai chegar. E quando assistir. Nossa. Essa psicóloga me entende. A chance de buscar a Grace para o atendimento é imensa. É a nova TV. O YouTube. Isso dá autoridade. Se você ainda não está no YouTube. Você está demorando. Você perdeu tempo. Mas é melhor começar agora do que não começar. Cria o seu canal no YouTube. Comece a gravar vídeos. Olha só a minha rotina aqui. Eu busco gravar da forma mais simples possível. Às vezes eu erro. Dificilmente a gente corta alguma coisa aqui. E é isso, gente. Estou aqui. Humano. As pessoas se conectam. Não precisa ser aquele vídeo certinho. Até a TV está mudando. Tem um documentário que eu vi que o William Bonner dizia. Nossa. Aqui a gente só aceitava imagens perfeitas. Mas. Com tudo que aconteceu. As pessoas mandam vídeos mesmo caseiros. A gente passa. Estão humanizando. Programas esportivos eram tão sérios. Temos que humanizar, gente. Tá bom? Entre no YouTube. Comece a gravar vídeos. Vídeos de qualidade. Não precisa ficar pulando no YouTube. Dançando. Jogando Nutella no seu corpo. Cada um tem seu estilo. Nós, profissionais da psicologia. Podemos usar esse instrumento. Este ambiente chamado YouTube. Para educar as pessoas. Para ser um amplificador. YouTube, em primeiro lugar. Instagram, lá embaixo. Instagram é bom, hein? Mas olha a diferença. Instagram. E o Facebook. Mas o YouTube, gente. O YouTube. Os conteúdos. Continuam. Provavelmente, você vai assistir esse meu vídeo. E o YouTube vai sugerir outro. E talvez você vai querer assistir outro vídeo meu. E assim em diante. Combinado? Se gostou, dá um like aí. Se não gostou também, pode dar um deslike. Deixe os seus comentários. Se inscreva no canal. E olha só. Camiseta aqui da Alpha Pegasus. Você encontra na nossa loja virtual PSF Store. Beijo. Até o próximo vídeo.